Então vamos receber os nossos irmãos que estiveram no encontro com Deus. Glória a Deus! 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 Em silêncio, por favor Amém Você está limpo Amém Glória a Deus Amém, irmãos Glória a Deus Deus é maravilhoso, amém Amém Irmãos, este encontro Como todos os outros Foi tremendo Foi maravilhoso Eu vou falar com vocês a verdade Eu falei com o pessoal que estava indo para trabalhar Galera, eu estou indo Fui muito em conto já Mas a minha expectativa é que este seja o melhor da minha vida Eu não tive dúvida disso Experiência maravilhosa E todos esses aqui Eu tenho certeza que tem alguma coisa para contar Falar o que Deus fez E a gente vai poder ouvir deles Melhor do que eu falar, mas eles mesmos falando O que Deus fez na vida deles Vou chamar aqui o Jonathan Vieira Amém Como o Corinthians disse, meu nome é Jonathan Tenho 25 anos Sou de outro ministério E no meu ministério eu sou líder de jovens E por algumas coisas que aconteceu Eu andei meio afastado E eu cheguei lá Nesse encontro Todo destruído Todo quebrado Sem forças E Na sexta-feira a gente chegou Teve uma ministração maravilhosa Mas eu não sentia a presença de Deus E no sábado Através do testemunho Nosso nome Leonardo Deus tocou o Senhor Na minha vida poderosamente Eu senti O Espírito Santo Abraço de Deus Glória a Deus E No domingo Acho que eu chorei o dia inteiro hoje Porque foi muito maravilhoso Deus mudou a minha vida Renovou as minhas forças Glória a Deus E pra glória a Deus Eu estou aqui hoje Glória a Deus Boa noite irmãos Eu sou meu tímido Mas Quando eu tenho uma palavra do Senhor Eu não tenho que ter Eu não tenho que ter nada Eu fui para o encontro Na sexta-feira Confesso Eu fui preso Fui meio na dúvida Será que eu devo mesmo ir Com um pouco de expressão Mas não Eu tinha que ir Eu senti que era a minha hora Chegamos lá na sexta-feira Teve uma ministração maravilhosa Como o Janta disse Mas ainda não foi o meu momento No sábado Parte da manhã Ele estava meio frio Teve o almoço E na primeira ministração Na parte da tarde Nosso nome Leonardo Foi ali que Deus começou a falar comigo Foi ali que eu comecei Comecei Realmente senti o que eu estava esperando Um abraço de Jesus E Eu lembro Da palavra que o Lezinho Falou comigo Quando Deus falava Na quinta-feira Irmão Domingo você vai morrer Eu morrer É Realmente morrer Mas morrer pro mundo Nasci para trás Quem é seu palma? Paz Senhor Amém Bom, eu em relação ao encontro Eu tive uma experiência muito boa Na Estância do Parais Na Lagoinha No passado E que Deus superou demais Minhas expectativas Aí surgiu essa oportunidade Desencontro Eu fui com o coração aberto E mais uma vez Deus superou Nossa Não sei nem falar Mas o que eu queria Fizar Cadê o Riquinho e a Natália? Estão aqui O Riquinho A gente trabalha No mesmo prédio Ele levou uma ficha Para a minha inscrição Para fazer a minha inscrição Aí eu falei Pai Senhor Riquinho Arruma mais pra mim Que eu vou levar um bobo Aí ele tá assim Ah, você consegue te achar Eu falei assim Consigo Aí no meu serviço Eu tirei nove compras Da ficha Distribuí sete O restante eu chamei no WhatsApp Aí dessas sete fichas Que eu distribuí Que eu chamei o pessoal E tudo mais E dos convites Que eu fiz no WhatsApp Só uma ficha Eu tô preenchida Aí E eu fiquei insistindo Eu achei Por um tempo Que a pessoa Que tava Querendo passar pra trás Fiz ela pagar Aí que não tinha mais como voltar E pra mim O melhor Foi saber Que ela não quis falar Mas eu falo Por ela Vem cá Essa pequena jovem De 17 anos Falou comigo Que teve um encontro com Deus Que foi o melhor final de semana Da vida dela Eu só tenho que agradecer As pessoas maravilhosas Que estavam junto com a gente Eu falei com Deus E aí me explicava Como que eu sentia O que eu sentia Nesse lugar de semana E Só tenho que agradecer Fernando Itadeu Movimento Igreja de Rapazes Senhor Amém? Amém Meu nome é Fernando Mais conhecido como Brad Pitt Mas pode ser Só tenho que agradecer Gente O Muita com Deus Foi maravilhoso E ele Literalmente mudou a minha vida Foi tudo Muito mais do que eu esperava Muito obrigado aos servos Por ter seguido a gente Desculpa minhas brincadeiras E Quem nunca foi no encontro Vai Que vocês vão ter um encontro Face a face com Deus Ele vai mudar a vida de vocês Amém 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 Eu só tenho a dizer que Antigamente Eu renunciava muito Às coisas de Deus Várias vezes Muitas pessoas me chamaram Para o encontro E eu renunciava E eu renunciava Vocês vão abreviar Hoje eu vou renunciar As coisas do mundo Amém Eu vou seguir uma vida com Deus Amém Amém O que eu tenho para falar Que eu tenho para falar Que eu cheguei Amém 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 Ai Olha que mergulha É Nossa Esse nosso trabalho Foi maravilhoso Não tem nem explicação para falar É uma coisa Fora do normal Eu tenho certeza Que se vocês for Vocês vão dançar E mudou completamente Minha vida Olha a Lúcia Olha a Lúcia Fala de Lúcia Então Gente Não tem nem como explicar o encontro Não É sobrenatural Sabe É nada do que eu achava que fosse Eu Na sexta-feira Eu não queria muito ir Mas graças a dia Ver o Breno e o Juninho Que insistiram para me ir E correr atrás Para não poder estar indo Eu agradeço muito a eles Eu cheguei a sexta-feira Dentro do ônibus Eu já falei com Deus Então se eu for Eu quero ir E você muda tudo Que tem para mudar em mim Não quero voltar do mesmo jeito De forma nenhuma Não quero perder meu tempo lá E quando a gente chegou lá Na sexta-noite A pregação Já quebrou eu toda Eu já chorei Como a gente chorou a sexta-feira Gente Eu só fui parar de chorar Na hora de ir embora E eu não tenho mais lágrima Para tirar tudo aqui Sabe E tipo Nossa Eu estou toda leve Se soprar aqui Me empurrar Eu saio voando para fora Porque Nossa Está muito leve Eu agradeço muito a Deus Quem não foi Vai Porque vale a pena É um renovo de vida É uma mudança Nossa Que você sente Que você mudou mesmo Sente que dessa vez Está para valer Sente que Deus Entrou para transformar Então vamos ver Então vamos ver Que vocês estão Sabem? Amém 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 Aleluia Aleluia Sibélia Boa noite gente Ele já está morrendo de raiva de mim Mas eu quero que o meu namorado Vem cá Então abraço João Pedro Ele já está morrendo de raiva de mim Ele já está morrendo de raiva de mim Eu fui para o encontro Muito triste Muito chateada Com os colegas de trabalho Fabrinho Cris Lucas Carlos Sabe Que tudo que eu estava passando E Há nove meses Eu não conversava com meu pai E por uma caixa de Deus Meu pai foi no ponto Eu liberei perdão Com meu pai E no encontro Meu namorado sabe Que a gente teve Uma trica Nesses dias que eu estava lá Uma mensagem foi mandada Mas Eu aprendi a liberar perdão Reconhecer meus erros E Depois que eu encontro Estou disposta a ser uma nova pessoa Tanto na vida do meu pai Tanto na vida do meu namorado Aleluia Ana Cristina Boa noite, gente Boa noite Primeiramente Eu queria agradecer a Fabiana A minha líder Esse céu Que sem ela Nada de experiência Eu não teria ido lá Não teria passado Por essa experiência Que eu passei Gente Não é bom Não é maravilhoso Ainda que ela falou Para mim Que ia ser Foi muito melhor Foi muito melhor Você morre O mundo Aqui fora E nasce lá dentro De novo Você falta outra pessoa Com outro pensamento Muito mais leve E quem não foi Vá Vocês vão conhecer Lá dentro Só lá que vocês vão saber O que é o encontro com Deus Amém Aleluia Aleluia Apenas Comprometa a igreja com a paz Senhor Jesus Amém E a primeira coisa que eu quero falar É que Deus é bom demais Se eu chorar aqui Vocês me perguntam Porque eu recebi Deus colocou uma pessoa abençoada no meu caminho Isso aqui Na casa do meu pai Eu estava aqui no programa fazendo um serviço E no último dia de ser Na casa do meu pai eu fui assistir E ele me fez um convite Para participar E eu falei Eu não fui embora para casa Eu moro aqui E a prova maior que Deus estava lá Estava comigo E o milagre de Deus é feito Minha vida está ali Pode ver, Tauás, faz favor Salve Aleluia Essa é a maior prova que Deus estava comigo Tá? Comigo Que eu fui no objetivo de mudar a minha história Nessa multidão Que deve estar no mínimo umas três pessoas que lembram de mim Nas antigas E é prova que eu sou um milagre Que Deus existe E eu fui no objetivo Para Deus restituir na família E restituir na vida De novo Porque eu já tive várias oportunidades Mas nunca consegui E antes que eu não sentia a presença de Deus Deus falando comigo Sabe? Como falou hoje De sexta até hoje Sabe? Deus falando É muito profundo comigo E a prova maior está aqui Amém? Eu só quero agradecer Obrigado Amém? Amém? Eu vou mais uma prova que ame Amém? A minha família está aqui também Vamos se eu quiser Eu levanto, vem cá Deixa eu apresentar na família Aleluia 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 A igreja Não precisa falar que Deus existe Está aqui Obrigado Desculpa Ele viu Aleluia Aleluia Amém irmãos Irmãos Só para ressaltar Isso aqui tudo é fruto das células Trabalho que a gente tem despeado nas células Livres que envolveu Que trabalhou Que ajudou a pagar ficha Que veio trazer lanche aqui na sexta-feira Para a galera que está vindo no encontro Que ajudou a carregar bala O correio O pessoal lá da consolidação Todo mundo que envolveu de alguma forma As cozinheiras Muito obrigado Falei com o pessoal lá no sítio Se a gente fosse pagar um salário E ia ficar difícil definir o valor pelo serviço que esse pessoal faz Mas que a graça de Deus Que a presença dele possa continuar transbordando sobre a vida de vocês Vocês são bênção na nossa vida E conta com a gente E você que não está em célula Participa, envolva com a gente Para você desfrutar disso aqui Isso aqui é fruto de trabalho de célula Então Deus abençoe os irmãos E em segundo Amém Eu já quero Dar terno à reunião Nesta noite Não poderia deixar de agradecer também Toda a equipe Esforço, Rui, Paloma Que são líderes desse trabalho Os pastores envolvidos Pedro, Pastor Rojas Toda a equipe Há todo um trabalho Que antecede o encontro Amém, irmãos? Estão me ouvindo? Existem reuniões que acontecem Dois meses com antecedência Há muita oração Muito jejum Muita dedicação O trabalho das células Não tem como eu falar o nome de cada um Mas que Deus abençoe todos vocês E aquela frase Que eu já disse aqui um milhão de vezes Eu não sou o melhor pastor do mundo Mas eu tenho as melhores ouvidas Amém Eu tenho certeza disso Obrigado Eu participei de uma conferência Foi selecionado 30 pastores Para estar nessa conferência Nesse seminário Uma das maiores igrejas batistas do Brasil E o pastor Que nos ministrou Fez uma pergunta Estava a minha esposa e eu E o pastor perguntou Quem naquela sala Tinha uma equipe Que estava 100% com o pastor Apenas eu e mais um pastor Teve o privilégio De levantar a mão E dizer assim Eu tenho uma equipe Que está 100% comigo Glória a Deus Eu tenho uma equipe Que está comigo 100% comigo E isso é um privilégio Obrigado a todos Em nome de Jesus Amém Que vocês se foram Fica afim A maior bênção do Evangelho Não é dinheiro Não é encontrar um marido Uma esposa A maior bênção do Evangelho Não é comprar um carro Ter uma casa própria A maior bênção do Evangelho Se chama permanência A maior bênção É permanecer em Cristo E a minha oração É que vocês permaneçam nele Em nome de Jesus Levantem suas mãos Que a graça do nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Que o amor do nosso Poderoso e soberano Deus Que as doces Comunhões do Espírito Santo Esteja sobre a vida de vocês Sobre o ministério A família de vocês Não só hoje Mas para todos sempre Vá em paz E que Cristo nos abençoe Amém Aplausos Aplausos Eu sinto teu vento soprar A tua glória se manifestar Eu posso ver o teu poder Tomando conta do lugar De braços abertos estou Coração rendido em teu altar Uma coisa te peço Vem me transformar De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser Então vem Sem demora Vem com teu poder Entre dentro de mim Como fogo Em meus ossos Vento Em meu peito Entre dentro Dentro de mim Vem me transformar Vem me transformar